Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade a essa menininha aí, boneca da minha coleção, mais nova coleção meninas de pomar. Vão ser sete bonequinhas, já teve a primeira parte que está aqui no canal, um vídeo anterior a este, e essa agora que é a segunda parte, tá bom? E assim, sequencial, tá bom? Cada vez que eu terminar uma boneca, eu já venho com outra boneca, da coleção meninas de cozinha. Então, gente, pra que não haja um corte, as minhas mensagens de segunda-feira, eu vou começar novamente a postar após eu terminar esta coleçãozinha, tá bom? Porque assim fica legal, né? A coleção completinha, todas juntinhas assim no canal, uma após a outra, tá bom? Bom, vou tentar, né? Colocar tudo certinho, bonitinho, assim, uma após a outra, pra não ficar perdido, né? Porque às vezes vocês vão perguntar, ai, cadê a primeira boneca da coleção? Cadê a segunda? E assim, já está na sequência, né? Quando vocês entrarem ali no canal e no meu nome, aonde está escrito Cristina Pintura em Tecidos e Crochê, ali em vídeos. Vocês vão abrir os vídeos e vão ver lá todas as bonecas que eu já pintei até hoje, inclusive essas menininhas de pomar. E já vamos estar beirando aí, gente, quase sem riscos de bonecas, hein? Olha só este canal da Cristina já pintou aí pra vocês, quase sem riscos de bonecas, hein? Já deixei todos esses riscos lá nos meus perfis, né? Lá do Facebook, perfis não, grupos, né? Do Facebook, no Telegram, então é só vocês entrarem no link que eu deixo na descrição deste vídeo que está lá, né? Os grupos, só que eu não aceito perfis que não tem foto, tá bom? Perfis que assim que eu vejo que pode ser algum perfil falso, perfil de brincadeira, perfil que não tem nada a ver, eu não aceito lá no grupo não, tá bom? E lá só entra vídeos, só entra postagens de artesanato, outras coisas não aceito também, tá bom? Sou bem radical nos meus grupos pra que não vire bagunça, né, gente? Vocês vão notar uma sombra aqui, ó, tá vendo esta sombra? Adivinha de quem é esta sombrinha? Ó lá, ó, de quem é esta sombra? Da dona Mabel, que eu não vou nem mexer muito com ela, senão já viu, né? Ela vem pra cima do pano. Então, gente, vamos dar continuidade aqui na bonequinha, só que antes, antes de qualquer coisa, o mais importante. O que que é o mais importante? Eu vou pedir pra vocês que venham aí e dão só uma espiadinha aí no canal, que dão uma passeadinha aí, eu vejo, viu? Lá no YouTube Studio me mostra tudo, quem passeou, quem veio no canal, quem veio dar uma espiadinha, eu vejo tudo ali pelo YouTube Studio. Então, se inscrevem no canal, você que só vem dar uma olhadinha, só uma passeadinha, se inscreve aí. Porque você tem mil e um motivos pra se inscrever, aqui no canal você vai aprender a pintar bonecas, você vai ter dicas, você vai fazer os crochê das bonequinhas, sainha, vestidinho, os barradinhos, você vai ter mensagens, você vai ter vlogs, você vai ter ideias, dicas, um monte de coisas. Então, por que que você vai passar batido? Se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha e compartilha os vídeos pra que outras pessoas possam chegar neste canal também e se inscrever. Nos tempos que nós estamos vivendo, nada melhor do que fazer artesanato, né gente? É muito bom, oração e artesanato. Então, agora vamos ao que interessa, vamos pintar essa bonequinha, né gente? E também temos aí o Seja Membro, onde tivemos uma live pintando uma bonequinha nova lá no canal, lá no canal, ó, lá no Seja Membro, R$ 7,99 por mês, gente. Vocês vão ter live todas as quarta-feiras lá comigo, fazendo, pintando bonequinha junto comigo, tirando ideias, tirando ideias, não, tirando dúvidas, perguntando, conversando, enfim, gente. O Seja Membro é muito legal e fora que vocês vão fazer parte de um grupo particular no meu WhatsApp particular, vocês vão estar lá comigo, tirando dúvidas, também conversando, postando as fotos, enfim. Logo, logo vai ter um desafio de bonequinha para quem faz parte lá do meu Seja Membro, já tem bastante pessoas lá e venha você também lá fazer parte lá do Seja Membro, depois participar de um desafio de bonequinha e eu vou mostrar aqui no canal o desafio das meninas que estão lá comigo. E logo, logo também, ontem nós terminamos o desafio da bonequinha que eu postei lá no meu grupo do Facebook e no meu grupo do Telegram, pedindo para vocês pintarem mais uma boneca para ver como é que está a pintura de vocês, para ver como é que está o aprendizado de vocês. Claro que tem muitas pessoas que já pintavam antes, outras estão aprendendo comigo e é muito gostoso poder divulgar também o trabalho de vocês, meus inscritos, né? Minhas escritas, então, muitas pessoas, gente, eu acho que já passou de mais de 50 pessoas, a outra vez foi 27 pessoas, né? Essa vez, acho que passou de 50 pessoas, gente, era mais de meia-noite, eu estava lá salvando as bonequinhas que já tinham me mandado mais cedo, mas como eu estava em live, não deu para mim pegar. E aí, eu estava lá salvando as bonequinhas, né? Elas me mandaram antes da meia-noite, porque terminou a meia-noite, né? O prazo para entrega ontem, mas eu estava lá salvando, né? As fotos e postando o nome lá para o Lucas estar depois editando. Nós vamos fazer o vídeo e postar aqui no canal, vocês vão ver as bonecas lindas que todo mundo fez, né? Do novo desafio. Então, esse desafio é muito legal e sempre vai ter no canal, então, quem não pôde participar, vai ter vários aqui e lá no Seja Membro também. As pessoas que estão lá, eu também vou incentivar para que façam a pintura de um desafio para me postar aqui para vocês estarem vendo também. Então, pronto, gente. Agora, dados os meus recadinhos, vamos pintar, né, gente? Aqui, ó, faltou a mãozinha da bonequinha. Então, eu vou aqui com o meu pincel biônico. Por que pincel biônico, gente? Esse pincelzinho aqui, pobrezinho, ele é o pincel número zero da Condor, da referência 421. Este povereto aqui, ó, pobrezinho, tá? Ele está com as cerdas dele bem pitiu-tiuquinha, ó. Eu tenho um aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se esse aqui é o número zero também. Não, esse aqui é o número dois, gente. O número zero que eu tenho aqui... Bom, o número zero, deixa eu ver se eu acho. Ó, o número zero é este aqui. Ele está sem o numeração aqui, mas eu sei que ele é o número zero. Ele é bem pequenininho, gente, mas ele é muito pequenininho. Então, de tanto eu usar este aqui, ele foi ficando assim, olha. A cerda dele, tá vendo? Agora dá para ver bem. Então, ele ficou bem desgastado. E eu amo este pincelzinho, e cada vez ele está ficando menor. E eu amo, gente, a cerda dele assim, sabe? Ela picotadinha assim do lado, né? Ela é bem pequenininho. Para mim poder estar trabalhando, gente, essa mãozinha dela tão pequenininha entre os dedinhos dela aqui. Essa parte aqui da mãozinha dela, eu ainda consigo pintar com o pincel número dois. Eu só uso, gente, o pincel da Condor, da referência 421, tá? Aqui, ó. Vamos ver aqui se mostra. Oh, meu Deus do céu, ó. 421 vai do zero até o número 12 que eu uso, tá vendo? Olha que não desfoca, ó. De longe dá para ver, tá vendo? Esse aqui é o número dois, tá? E alguns sites, gente, vocês vão encontrar algumas numerações. Vamos lá, vamos pintando. Estou usando salmão bebê. Vocês vão encontrar as numerações em alguns sites, em outros não. Então, vocês vão encontrando, assim, picadinho, né? Um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Porque realmente, gente, está em falta. Porque as pessoas que usam muito desses pincéis são as que pintam fraldas, gente. Pintura de fralda. Esses pincéis são ótimos para pintar fralda. Então, quem puder comprar desses pincéis, eu indico. Porque depois a gente vai estar pintando fraldinha aqui no canal. Tá? Que nós vamos pintar sim. Nós vamos pintar bichinhos. Nós vamos pintar algumas coisinhas aqui. Não os bebês, como eu falei no outro vídeo, tá? Mas nós iremos, sim, pintar fraldinhas aqui no canal. Tá? Como eu já tinha dito aqui. Então, esses pincéis, eles são bem molinho. Bem gostoso de trabalhar nas cerdas da... Não vai começar, né, Mabel? Nas cerdas da fralda, tá? E quem acostuma a pintar o pano de prato com esses pincéis, é... Acostumou muito bem, viu, gente? Porque eu comecei... Não que o pincel da Tigre não seja bom. Ele é ótimo também. Mas ele é um pouquinho mais durinho, né? O pincel da Tigre... Deixa eu pegar meu jatobá aqui. O pincel da Tigre, gente, ele tem... Ele é ótimo também. Mas ele tem as cerdas um pouquinho mais duras, né? E você vai conseguir pintar normalmente com o pincel da Tigre, tá? Esse aqui é o pêssego, tá bom? Então, vocês vão conseguir pintar, sim, com o pincel da Tigre. Mas, uma vez que você começa a trabalhar com esses pincéis da Condor, gente, vocês não querem outro pincel, tá? Eu sempre falo isso aqui. Pincel da Tigre, eu sempre trabalhei com eles. É muito bom. Mas eles são mais durinho, né? A cerda deles. E esse... E não presta, viu, gente? Pra trabalhar pra pintura de fralda. Eu pintei, as minhas pinturas saíam de uma forma. Quando eu comecei a trabalhar com estes daqui, o 421 da Condor, pra pintar fralda, a minha pintura mudou completamente. Então, eu super indico para pinturas de fralda o 421 e não os da Tigre, tá bom? Agora, vai do gosto de cada um e do costume de cada um. Agora, eu vou usar o meu pincelzinho aqui, que está... Não é lixado, tá bom? Foi com o tempo mesmo, ele foi ficando com a ponta assim. Então, gente... É... Eu indico esses pincéis aqui, eu gosto muito deles mesmo, tá? Então, se você que está começando agora, tiver a possibilidade de comprar o material e puder comprar destes pincéis, melhor pra você, tá bom? Porque, né? São bem melhorzinhos, assim, pra vocês poderem trabalhar com tudo. Com fralda, pano de prato. Porque depois que eu for começar a pintar as fraldinhas aqui, Aí, vocês vão falar, Ai, Cris, esse pincel aqui, ele é... Eu estou pintando a fralda e ela vai meio que esgarçando, né? O pincel vai meio que esgarçando a trama da fralda, né? Apesar da fralda ela ter aquela parte onde a gente já tem a tira pra pintar, né? Mas, acontece... Ó, vou usar o jatobá agora, entre os dedinhos. Mas, acontece que vai ter muitas pessoas que não vai, às vezes, encontrar em sua cidade a fralda Kremer, a fralda Maber, que tenha a faixa, né? Pra pintar. Então, vai encontrar somente aquela fralda que não tem aquela faixinha aqui, vai ter que pintar em cima da fralda. E é ali que o bicho pega, né, gente? É ali que o problema está, né? É ali, olha, pintei a mão, não deveria, né? Deveria ter pintado primeiro a tiara, né? Da Ana Cristina, por causa do suporte aqui. Deixa eu puxar a minha tábua mais pra baixo aqui. Gente, eu tô pensando na minha pronta entrega. E pensando aqui também em pintar esta menina com as roupinhas, tá? Olha as cores que eu quero usar. Porque aqui, gente, eu não penso somente no meu gosto, tá? Eu penso sempre, e isso eu falo pra vocês. Mais uma diquinha aí pra vocês, tá bom? Quando vocês forem pintar pronta entrega, que não é o gosto da sua cliente, a cor que a sua cliente pediu, vocês têm que pensar assim, eu estou fazendo uma pronta entrega, e eu não posso fazer cores, assim, muito mirabolantes. O que seria mirabolantes? Uma cor, assim, que a minha cliente, nos tempos de hoje, que tá tudo fechado, ela não vai encontrar pra comprar. Então, quais cores, assim, que ela vai encontrar mais fáceis, ou talvez até não, né, gente? Porque tem pessoas que procuram muito essas cores, e, de repente, ela vai procurar em algum site e não vai ter, né? Pela busca intensa dessas cores mais procuradas, como o tom de rosa bebê, marfim, amarelinho. Então, o que eu estou pensando aqui no meu trabalho? Em pintar em tom de rosa bebê, né? Aqui a tiarinha. Aqui ela está de blusa, de manguinha comprida. Então, eu penso também em pintar aqui, ou com marfim, ou, ao contrário, né, fazer aqui de rosa e marfim, não sei, ainda vou ver. E aqui dentro ela está com uma camisetinha, que a gente pode ver a cor também. O cestinho dela, gente, eu estou pensando em pintar de azul, né? Um azul cerúlio, com um azul marinho pra sombra, pode ser, ou um outro tom de azul mais claro. Aqui uma cor mais puxada para o siena natural, como se fosse um lacinho dourado, né? As maçãzinhas, né, da cor de maçã mesmo, e as folhinhas. Agora, a minha preocupação é com a roupa, porque eu tenho essa coisa, né, de chegar bem na hora da pintura, e ficar naquela dúvida, ai, que cor que eu vou escolher? E, às vezes, eu modifico tudo. Às vezes, nem a cor que eu escolhi na hora ali com vocês, eu acabo mudando tudo. Eu venho aqui, coloco a cor aqui, e vou colar, e eu acabo modificando tudo de novo, né? Então, nós podemos aqui escolher na hora também, porque muitas vezes vocês me falam, Cris, que cor que eu posso substituir? Que cor que eu posso colocar? Eu não tenho essas cores aí que você escolheu. Quais as cores que eu posso estar usando, né? Então, vamos tentar aqui ver quais cores que a gente pode estar usando também nesta bonequinha. Nós podemos estar usando aqui um lilás, né? Nós podemos estar usando o lilás com o violeta, que fica muito legal. Nós podemos estar usando aqui o rosa bebê com o rosa chá. Nós podemos estar usando esta cor que eu gosto muito, que é o amarelo canário com o siena natural, para fazer a sombra, que super combina. Olha lá, vem a Mabel de novo. Nós podemos estar usando aqui o marfim. Cadê você, marfim? Eu já tenho bonecas com a cor, com o rosa antigo e o rosê, né? Já de pronta entrega. Nós podemos estar usando aqui o marfim, tá? Com o ocriouro, essas duas cores aqui. O ocriouro para fazer a sombra, tá? Nós podemos também usar aqui um azul. Cores assim que eu estou pensando em quê? Na minha cliente, tá bom? Que ela vai comprar a linha para fazer o crochê. Nós podemos usar aqui o azul bebê com o azul celeste. Então, você vai usar as cores que você tem na sua casa. E acontece, gente, que muitas vezes nós não temos todas as cores dentro da nossa casa. Ah, Cristina, como outro dia aconteceu de uma moça que é no Seja Membro, ela tinha poucas cores e ela ia pintar aquelas bexigas, né? Aquela menininha que eu ensinei aqui no canal, segurando os balões, né? As bexiguinhas. E ela não tinha várias cores. Eu falei, então, faça misturas, né? Mistura o amarelo com o azul, que dá verde. Mistura o azul com cor de rosa. Mistura o amarelo com cor de rosa. Enfim, façam misturas de cores, gente. Para vocês chegarem em outras tonalidades, né? Coloquem as linhas que vocês têm na casa de vocês, próximo das cores de tinta. Façam misturinha com as tintas para que vocês possam chegar ao tom da linha que vocês desejam. Também é uma dica, tá bom, gente? Usem da criatividade. Sempre as bonequinhas exigem isto. A criatividade de vocês. Aqui no canal é apenas um pontapézinho que eu tô dando pra vocês. O restante é com vocês. E olha, eu tô muito orgulhosa, porque o que eu vi, aquelas bonecas do desafio, a criatividade de vocês, olha, é demais, gente. Eu, olha, eu chego a me emocionar mesmo com a criatividade de vocês. Eu realmente, eu fico apaixonada com cada detalhe que vocês colocam nas bonecas. É de arrepiar, gente, as coisas assim. E fora que é muito legal, gente, porque eu fico conhecendo também um pouquinho de vocês, a história de vida de vocês. Porque às vezes as pessoas vêm, conversam comigo e me contam um pouquinho da história de vida de vocês. E eu fico muito emocionada, gente, com um pouquinho de cada coisa que eu ouço. É muito legal conhecer vocês melhor, né? Esse desafio serve pra conhecer um pouquinho melhor vocês. Olha, conversando aqui com vocês, o que aconteceu? Mudança de planos. Adivinha que cor que eu resolvi pintar esta bonequita? Adivinha, gente? Amarelo. Eu não falei? Eu não falei pra vocês que eu sou meia doidinha, doidinha, doidinha. Eu não falei que eu ia mudar, de repente, aqui no vídeo, mudança de planos. É assim mesmo, né? E vamos que vamos, e vamos que vamos. Ó, aqui eu vou usar o amarelo canário, mas eu não vou usar este pincel. Vou usar outro pincelzinho. Deixa eu ver aqui qual que eu vou usar aqui. Esse daqui é o número oito, gente. Deixa eu dar uma molhadinha nele aqui, pra hidratá-lo. Os pincelzinhos da gente fica durinho, né? Então, ele está hidratado. Hidratado nada mais é, gente, que vocês colocarem ele um pouquinho na água. E seca bem. A cerda vai ficar molinha. Olha como a cerda desse pincel, ela é molinha, gostosa, gente, de trabalhar. Ela é maravilhosa, a cerda desse pincel. Então, aqui, ó. Amarelo canário, tá? Viu? Falei que ia pintar de rosa, né? Mas o amarelo, ele combina super, super com o azul, né? Então, vamos trabalhar com o amarelinho e depois o cestinho azul. E a dona Mabel não sabe o que ela quer, gente. Eu acho que eu vou abrir a porta pra ela, gente, pra ela sair. E eu já volto, peraí. Pronto, gente. A Mabel já foi lá pra fora. Agora, vamos ter, vamos continuar. Eu vou pedir pra vocês ignorarem o cachorro que está latindo. O vizinho deixou ele aí no portão hoje, né? Então, tem jeito. Era pra mim ter gravado ontem pra vocês, pro vídeo entrar hoje, dia 8 de abril de 2021. Mas, eu estou tendo um probleminha com o carregador meu, o fio, né? Aquele fiozinho que vai ligado no carregador na tomada. Ele não está carregando direito o celular. Então, muitas vezes eu coloco ele pra carregar e ele fica... Quando eu vou ver, tá fora. Tá fora, caiu, sabe? Não carregou nada. Aí, ontem tava 30% só e não deu, né? E eu fiz live lá no Seja Membro. Então, não deu pra mim... Não fiz live com o celular, tá? Mas eu usei o celular, né? Então, ficou com pouca bateria e não deu pra mim estar gravando, né? Requer bastante bateria pra mim poder gravar pra vocês. Porque Dona Cristina fala, né? Todo mundo fala que eu falo demais. Outras gostam, outras não gostam. E vamos que vamos, né? Vamos em frente, vamos em frente. É bom falar, né, gente? É bom falar. Conversar com vocês enquanto vocês vão pintando. Quem não gosta, não assiste. Agora, quem gosta de conversa, né? Eu não posso chegar aqui no canal e ser uma múmia, né, gente? Ser um robô, porque não dá certo, né? Comigo não dá certo ser robô, não. E vocês, já salvaram lá o risco da bonequinha? Deixa eu ver onde que é a tiara, onde que não é tiara pra mim não errar aqui, né? Porque eu tô com suporte aqui na frente, atrapalha. Vocês já salvaram o risco? Já estão pintando? Contem aí para mim. Contem aí para mim. Vamos ter aí bastante menininhas. Sete meninas de pomar. Vamos ter bastante menininha de pomar aí pra vocês. Minha mais nova coleção. E quem está chegando aí no canal, vindo através deste vídeo, entra aí, onde está escrito o meu nome, Cristina Pintura em Tecidos e Crochê. Vai em vídeos, tá? Ali onde está escrito vídeos, você clica, e vai aparecer todos os meus vídeos. Você vai ver a parte 1 desta menininha. Você também vai ter acesso aos meus vídeos aqui de outras coleções. Meninas de cozinha, que é muito vendável. São bonecas que eu não paro de vender, gente. Bonecas que eu não paro de pintar, tá? A coleção Meninas de Jardim também é uma outra coleção que vende muito. E outras mais, tá? Então, eu estou quase liberando, chegando para mais de 90 riscos. Então, com essas menininhas aqui de pomar, provavelmente vai aí beirar seus 100 riscos por aí, né? Então, gente, vocês não podem reclamar, né? Tem risco de monte aí para pintar. E eu não envio risco por e-mail, nem pelo WhatsApp. Não adianta me pedir para adicionar no WhatsApp para pegar risco, porque eu não envio. Porque eu já facilito a vida de vocês, né, gente? Eu passei tantos problemas para conseguir aprender tudo isso, e muita gente quer tudo de mão beijada. Vocês também têm que aprender a buscar o peixe, né? Pescar o peixe. Vamos lá, nos meus grupos, eu já deixo aqui, né? O link na descrição do vídeo. Eu deixo tudo bonitinho para vocês irem lá nos grupos, pegarem os riscos, vocês ampliarem os riscos do tamanho que vocês querem, tá bom? Vou usar agora o Siena Natural. Então, outra coisa, gente, eu já gravei aqui no canal um vídeo mostrando para vocês como eu tiro o risco da tela do computador. Eu já gravei aqui no canal mostrando, e eu vou novamente gravar este vídeo, porque muitas pessoas têm essa dúvida, ai, como é que eu tiro, né, da tela do computador. Então, novamente, eu venho, eu vou mostrar para vocês como eu tiro da tela do computador, tá bom? Assim que eu terminar essas meninas de pomar, eu vou estar mostrando para vocês em vídeo, tá bom? Como tirar. E eu já mostrei aqui no canal, já, logo nos primeiros vídeos aqui do canal. Tem, então, façam uma maratona, aproveitem aí que o final de semana está chegando, ninguém pode sair de casa, né? Aproveitem para fazer uma maratona nos meus vídeos, peguem o caderninho, anotem todas as diquinhas que eu dou aqui no canal, são diquinhas preciosas, valiosas, para vocês estarem aprendendo, para vocês que estão começando dicas essas de quase 20 anos de pintura. Então, tudo que eu aprendi sozinha, eu ensino para vocês aqui. Então, eu não tive uma Cristina no passado para me ensinar. Se eu tivesse uma pessoa que me ensinasse no passado, como eu ensino vocês aqui, eu não teria errado tanto. Eu errei para aprender. Graças a Deus, né, que a gente erra e aprende. Então, eu aprendi tudo sozinha, inclusive a pintar as bonecas, tá? Vocês viram já minhas primeiras bonecas. E aqui não, aqui vocês tem eu que ensino vocês a pintar, que dou dicas, que falo o papel carbono que eu uso, que eu falo, tudo para vocês. Eu entrego todinha, jogo para vocês. Não escondo nada, né? E vocês não pagam nada por isso, tá? Ou seja, membro, vocês estão, algumas pessoas estão lá. Quem quiser também pode ir para lá. É uma ajuda para o canal. E lá vocês vão ter muito mais aprendizado, além do que eu já mostro aqui. Tá? Mas não que aqui no canal aberto vocês não tenham. Porque aqui eu ensino mesmo. Eu não tenho problema nenhum de ensinar o meu trabalho. Pelo contrário. Quanto mais eu ensino, mais Deus tem para me abençoar. É assim que eu penso. Quanto mais eu ensino, mais Deus me abençoa. Então, gente, eu não tinha na época ninguém para me ensinar. Eu ia olhando uma artesã daqui, eu ia olhando uma pintura dali, e assim eu ia pintando. Mas aqui eu mostro. Então, tem várias dicas aqui no canal que você pode estar olhando. Anotem, tá bom? Que são dicas valiosas. Assistam os vídeos, porque nos vídeos eu vou dando dicas. Não adianta vocês virem e ficar me perguntando. Ai, que cor você usou? Ai, como é que você fez isso, fez aquilo? Assista o vídeo, gente. Já está tudo explicado no vídeo. Às vezes vocês vêm me perguntar coisas que eu já falei no vídeo. O vídeo está aqui para ser assistido. Eu faço com tanto carinho para vocês, o mínimo que vocês podem me ajudar é assistindo. Deixando o joinha aí, né, gente? Tá bom? E o joinha ajuda, né? O joinha faz com que o vídeo vai lá em cima. O dislike, se vocês quiserem, também pode deixar. Não tem problema, não. O dislike não influencia em nada. E também não acrescenta em nada na minha vida, gente. Eu não ligo, viu? Não gostou? Pode também deixar o seu joinha. Pelo menos você sai de cima do muro, né? Você deixando o seu dislike, você pelo menos sai de cima do muro, faz alguma coisa, né? Você deixa o seu dislike aí e é sinal de que você fez alguma coisa, né? Porque às vezes a pessoa passa por aqui e não faz nada. Não deixa nem o joinha e nem o dislike, né? Então, eu realmente, eu não ligo. Quando a pessoa deixa o dislike, eu olho desta seguinte forma. A pessoa fez alguma coisa. Porque tem pessoas que passam a vida sem fazer nada e criticam aquilo que os outros estão fazendo. São pessoas que realmente não crescem na vida, né? Pessoas que não têm objetivo na vida e estão para criticar o trabalho de outras pessoas. Mas, enfim, o problema é delas e não meu e não nosso, né? O nosso é trabalhar, progredir e não ligar, né? Cada um dá o que tem no coração e cada um recebe com o coração que tem. E vamos em frente. E aqui, gente, olha o lacinho. Ele está pronto. Conversando com vocês. O lacinho está prontinho. O lacinho está prontinho. Dando só uns retopinhos final. Vocês vão falar, ai, Cristina, você demora nas pinturas, né? Claro, minhas clientes não vão ter uma boneca pintada de qualquer jeito, né? Às vezes, a pessoa, eu estou pintando, a pessoa fala, ai, mas você não vai pintar ali? Não vai pintar aqui? Calma, né? Já fiquei numa live uma vez aqui em três horas pra pintar uma boneca. Então, gente, demora mesmo. E eu vou conversando com vocês, vamos bater num papo, como se eu estivesse aí com vocês ou vocês aqui comigo, né? E é isto. Que aula chata seria eu aqui como um robô? Sem conversar com vocês. E agora eu vou pintar esta cor. E agora eu vou, né? Ah, não dá, gente. Eu gosto de conversar. Gosto mesmo. O bom da vida é isso, né? Ser o que somos. Ser o que somos. Gente, cadê meu pincelzinho garfo? Perdi ele. O que eu quero fazer? Aquela brincadeirinha ali. Oi, perdi. Sumiu. Então, já que não tem o pincel garfo, aqui eu vou fazer a mão livre mesmo. Eu vou pegar aqui o meu siena natural. E eu gosto de fazer um xadrezinho ali pra não ficar... Pega aqui meu siena, um pincelzinho filete. Esse pincel filete é de manicure. E eu venho aqui, eu faço isso aqui, ó. Mão livre mesmo, ó. Eu gosto de fazer com o pincel garfo, né? Que é mais rápido, mas enfim. O pincel garfo resolveu hoje tirar uma folga de mim. Hoje o pincel garfo falou assim, eu não vou trabalhar. Ah, e aí você vem aqui, ó. Você que não tem um pincelzinho garfo, olha aí. Vendo, ó. Três palitinhos, um joguinho da velha, ó. Faz um joguinho da velha. Aí, pronto. Faz mal que sai tortinho. Ficou um pouquinho tortinho, não tem problema, tá? Depois a gente pode fazer umas florzinhas aqui, deixa ela secar um pouquinho. E vamos aqui, ó, pra baixo, tá? Vamos pintar agora a roupinha dela. Bom, aqui na roupinha dela eu pintei o lacinho lá todo amarelinho. Aqui na roupinha dela eu vou jogar aqui também a mesma tonalidade. E aqui dentro eu posso pintar uma outra corzinha, tá? Porque aqui, ou branco, eu vou ver aqui dentro. Porque aqui ela está de camisetinha, tá? Ela está de roupinha de manga comprida. Aqui já vai dar um colorido, né? Então, a roupa dela também não precisa ser tão colorida. Aqui depois eu jogo umas florzinhas. Então, a gente não precisa jogar tanto colorido, pra senão a boneca vai ficar muito... É... Umas cores muito chamativa, muito... Pra quem gosta, tudo bem, né, gente? Pra quem gosta de muita cor, muita... Né? Chamativo demais, pode colocar. Não tem problema, mas... Eu gosto de algo, assim, mais sutilzinho, tá? Eu vou pintar ali a camisetinha dela, que é um pedacinho ali muito pequenininho. Eu vou pintar de branco, tá? Eu estou usando aqui o meu pincelzinho. O número... Deixa eu ver. Esse aqui, se eu não me engano, é o número zero. Tá sem a numeração. É o número zero, tá, gente? Então, olha, eu venho aqui com o branquinho. Olha lá, agora ela quer entrar. Agora ela vai ficar miando um pouquinho, que eu não vou parar o vídeo, não. Pera aí, Mabel, agora você vai ficar aí, tá? Pera um pouquinho. Quem mandou sair, né? Olha lá. Sabem o que que ela tá segurando? Ela tá mordendo a bonequinha dela e me chamando, gente. Eu conheço o miado dela. Ela carrega a boneca com ela, me chamando pela casa com a bonequinha. Pode uma coisa dessa, gente? Eu aguento. Pera aí, Mabel, que eu já abro a porta. Eu não aguento essa gatinha, gente. Eu não aguento, mamãe. Pera aí. Pera aí. Ai, senhor. Ó, agora eu vou usar o cinza lunar. Ó, cinza lunar. Ai, gente, eu não aguento a Mabel na figura. Eu acho até engraçadinho quando vocês falam... Cris, cadê a Mabel? Manda um beijo pra Mabel. Ai, eu dou risada, eu acho tão bonitinho. É a Mabelzinha, ela é a minha mascotinha. Esse é o meu logo do canal. Aquela gatinha preta que tem no meu logo é a Mabel. Eu mandei fazer com a minha Mabelzinha. Olha, ela tá batendo no outro gato lá fora. Pera aí, gente. Deixa eu abrir, senão ela vai bater em todo mundo lá fora. Pera só um pouquinho. Pronto, gente. Parar o vídeo por causa da gata é demais, né? Ei, Mabel, viu? Coloquei ela ali em cima, que ela gosta de ficar no cantinho dela. Tem um edredom meu e ela deita ali em cima do guarda-roupa. Ela não fica pisoteando aqui. Então, aqui deixa eu passar um pouquinho de... Do cinza lunar aí. De vez em quando foge o nome das tintas, né, gente? É tanto nome. Bom, agora... Eu vou aqui pintar a roupinha dela também com esse amarelo, tá? O amarelo canário. E eu vou fazer o seguinte, tá, gente? Pra gente ganhar um pouquinho de tempo... Eu vou aqui, ó... Passar aqui o amarelinho canário na roupinha dela, tá bom? Ó, onde é a roupinha. E eu já volto. Prontinho, gente. Pintei aqui toda de amarelinho. E aí, eu venho agora com o siena natural fazendo aqui o sombreadinho dela em volta, tá? Da roupinha dela. Vocês podem também, se vocês quiserem... Fazer ali no lacinho, uma segunda sombra. Na roupinha também. Após secar um pouquinho só, vocês podem colocar, que nem eu usei o siena natural. Vocês podem estar colocando aí uma sombra de marrom. Então... Eu depois eu vou fazer pra vocês estarem vendo, tá bom? Ó, aqui eu vou... Sempre pegando pouca tinta. É melhor pegar pouquinha tinta e você ir pegando aos pouquinhos e colocando do que você exagerar na tinta. E ficar aquele borrão, sabe? Na roupinha dela, né? Coloca tinta, vai puxando, vai fazendo... Ah, Cristina, eu só consigo pintar uma boneca por dia. Não tem problema. Se você pinta uma boneca por dia, mas você está pintando direitinho, continue. Não pensa na vizinha que está pintando dez boneca por dia. Cada uma tem um tempo, cada uma tem um limite, tá? Não tem essa de correria, não. Viu? Aqui... Aqui, ó, o bracinho dela. Aqui tem essa curvinha, né? Onde é... Mais escurinho, ó. Que dá aquela profundidade, dando a entender que ela está com o bracinho segurando o cestinho, né? Então, ela tem esse sombreado aqui. Ó. Então, você não vai pintar daqui pra dentro, é daqui pra fora, pra dar essa... E aqui também, ó. Não daqui pra dentro, mas daqui pra fora, você vai pintar aqui embaixo, tá? Ó, pra dar a impressão mesmo do que ela está segurando ali. E a manga da blusinha dela, né, ó. Ó. Ontem a live foi muito legal, muito legal mesmo, gente. Lá no Seja Membro, as meninas gostaram. Uma bonequinha nova, que é uma boneca antiga, da minha apostila. Uma apostila já antiguinha, que eu tenho, né? Aí, eu pintei. Pras meninas que estão lá comigo. Muito legal, viu, gente? Eu amei a live. E depois eu vou fazer live novamente aqui no canal, não se preocupem não, viu? Vou estar novamente fazendo live aqui com vocês, conversando com vocês, viu? Opa! Dona Cristina, você borrou ali, hein? Borrei. Vamos pegar um pouquinho de água no pincel, umedecer e... A gente apaga, a gente tira. Ó. Ok? E agora, gente, nós vamos pintar o quê? Eu vou pintar as folhinhas, tá? Eu vou usar aqui, gente, as cores que eu usei para as minhas folhinhas é o verde kiwi, e o verde musgo, tá? Por que, Cristina, você não usa o verde maçã, já que você vai pintar maçã? Lá vem a água mineral. Pronto, espaçaram. Ó, porque ele é muito vivo, tá vendo? Ele é muito vivo. E esse aqui, ele é bem parecido, mas já é uma cor um pouquinho mais neutra, e é o que eu quero, tá? É uma cor bonita? É. Só que esse verde maçã, ele é uma cor que parece que... Eu não sei, gente, você passa ele no pano e ele não adere muito. Não sei o que acontece com o verde maçã. Tá? Falem aí pra mim se vocês já perceberam isso. Se vocês já usaram o verde maçã, você passa ele... Eu não sei, a tinta fica meio que... Ah, fica esquisita. Fica esquisita no pano, não sei explicar, tá? Ela parece que não adere direito. Então, eu prefiro usar aí agora o kiwi. Geralmente, eu uso o verde pistache com verde pinheiro, mas vamos mudar, usar o verde musgo com o verde kiwi. A tinta, quando a gente não usa por muito tempo, ela vai criando uns gominhos, né? Umas bolotinhas. Ó, e aqui eu vou pintar uma folhinha com vocês, e o restante eu pinto sozinha para ganhar mais tempinho, tá bom? Então, eu estou usando o verde kiwi. Sabe o que eu acabei esquecendo, gente? De colocar as cores que eu usei no primeiro vídeo, né? Na descrição. E eu vou colocar, tá bom? E nesse aqui também, as cores que eu estou usando. Acabei esquecendo mesmo. Ó, aqui é o fundo do cesto, tá bom? Cestinho, aqui é o fundinho do cesto, e nós podemos depois, no finalzinho, colocar uma margaridinha aí. No fundinho do cesto, vai ficar bem legal, tá? Pronto, passei o verde kiwi, agora vamos usar o verde musgo. Depois, eu coloco também umas florzinhas ali na tiarinha dela, que vai ficar muito lindinho. Ó. A próxima, eu vou pintar uma folhinha só. Vão pintar duas, né? Ó, aqui, gente, essa folha está por baixo. Então, o certo é eu fazer o escurinho dela aqui, tá? Embaixo. E aqui, o branco, tá bom? Então, eu não vou escurecer muito aqui, não. Ó, aqui também, ó. Aqui, o certo é eu colocar o escurinho aqui embaixo, puxar assim, ó. Tá? Porque essa folhinha, ela está por cima dessa. Aqui, gente. Aqui, aquela hastezinha da folhinha. Desse lado, também tem hastezinha. E aí, eu venho com a tinta branca. Vou fazer essas duas folhinhas, e aí, eu faço as outras sozinha, tá bom? Pra gente ganhar mais tempo e poder terminar essa pintura nesse vídeo. Ó, venho com o branquinho. Vocês viram que essa cor ficou bem... Uma cor bem sutilzinha, bem bonitinha. Aí, você vem aqui, ó. E faz uns risquinhos aqui, ó. Como se você fosse limpando o pincel, ó. Põe um branquinho, né, ó. Ó, e vai puxando, ó. E vai limpando o pincel até lá embaixo. Aí, com a tinta que ainda está no pincel, né, você vai fazendo os risquinhos, ó. Tá? Não tem erro, ó. Ok, gente? As outras folhinhas eu vou pintar, tá bom? E eu já volto. Pronto, gente. Voltando aqui. Agora, nós vamos pintar as maçãs, tá bom? Pra pintar as maçãs, eu vou usar aqui o amarelo ouro, o vermelho vivo, o vinho e o branco, tá? Então, eu vou começar aqui, pegar um outro amarelo. Meus amarelos estão acabando também. Vou pegar aqui o amarelo ouro. E eu vou olhar aqui, gente, aonde que está mais a parte da luz, tá? Então, a gente dá sempre uma olhada aqui no desenho aonde vem bater a luz, tá bom? Aqui dentro, gente, eu não vou colocar o amarelo porque é a parte da luz. Então, a maçã, ela está por dentro aqui, é por dentro do cesto. Então, aqui, essa parte, ela vai mais escura, tá? Aqui também, ela vai mais escura porque ela está com as folhas por cima dela. E essa maçã aqui, ela também vai estar mais escura esta parte porque esta maçã está por cima desta, tá? Então, tem essa sobreposição, aonde nós temos que prestar atenção na hora da pintura, tá bom? Então, aqui, aonde que está a parte mais de luz, que eu imagino, a luz está batendo nesse sentido aqui. Então, eu venho aqui, ó, com a parte onde eu vou querer ela mais iluminada. E eu vou pintar aqui a parte com o amarelo, tá? Esse meu amarelo tá no finalzinho. Então, é a parte onde eu vou dar a iluminação. Eu fiz um curso, uma vez, gente, eu fiz por pouco tempo esse curso, eu não consegui terminar, estilo curso de publicidade, artístico e publicitário, tá? Eu não consegui ir até o fim dele. E ele mostrava já há muitos anos, gente, eu era solteira, mais de 30 anos atrás. E ele era um curso onde a gente estudava corpo humano, a gente estudava designer, né? Agora eu vou usar o vermelho vivo, tá? A parte onde vai ser mais escurinha, tá? E vou puxando pra luz. Então, a gente estudava aonde era a luz, onde a gente tinha que fazer a luz. Nas frutas, em tudo que a gente ia fazer numa pintura, tá? E eu não tinha, gente, habilidade pra fazer desenhos de corpo humano, mas eu aprendi, né? Na época, a desenhar o corpo humano, né? Mas eu não lembro mais, nem adianta que eu não lembro mais, né? Como é que desenho. Eu fazia desenhos de ambientes, né? Eu fazia o fundo, né? Aquelas ambientação, salas, né? Aprendi a fazer salas, era muito legal, gente. Eu amo essas coisas, porque o meu sonho era ter estudado publicidade, né? Mas, infelizmente, eu não pude. Não deu, né? Então, eu gosto muito dessas coisas, né? Então, a gente busca observar na pintura o lado da luz, né, gente? Da luz. Então, se você não sabia sobre o lado da luz, Então, busque sempre que você for pintar aonde bate a luz e aonde você vai dar a sombra, tá bom? Aqui dentro, ela está dentro de um cesto. Então, aqui, ó, é onde ela está dentro do cesto, ó. Tá? Então, aqui ela vem com o vinho, tá? Que é a parte mais escurinha dela. Você coloca E você vai puxando. Era desenho artístico e publicitário que eu fazia, gente. Como eu não tinha incentivo dos meus pais, que eu ia mesmo, né? Eu pagava os meus estudos, né? Que eu trabalhava numa firma farmacêutica e eu chegava muito tarde, gente. O curso começava, acho que era às oito, se não me engano, e terminava quase onze horas. E eu chegava em casa muito tarde, meus pais não me buscavam, né? Na padaria ali onde parava o ônibus. E eu tinha medo, né? Então, eu era muito novinha. E eu acabei que desistindo. Mas eu sempre gostei de desenho, sempre gostei muito desse tipo de coisa, né? Meus pais tinham a cabecinha deles lá e não era muito de incentivar os filhos. Era uma pessoa antiga, né? Não incentivava os filhos ao estudo, a nada, não. Tanto que eu parei de estudar com... Na quinta série, né? Depois eu voltei com quarenta e sete anos a estudar. Mas eu já falei sobre isso em outros vídeos. Agora eu venho com o branco aqui em cima. Onde é a luz, ó. Tira um pouquinho do excesso do branco. E você vem dando umas puxadinhas assim, olha. Como é maçã, né, gente? A maçã, ela tem aquelas... Nervurinhas, né, nela. Então, o pelinho da Mabel não pode ficar aqui, né? Então, você vem colocando assim, ó. E dando umas puxadinhas, tá? Depois aqui a gente vai fazer o fundinho da maçã. Agora, novamente, a gente vem com o amarelo. Aqui é onde tem a luz, que aqui é o fundo. Aqui é onde tem a luz, que aqui é o fundo. Coloquei muito amarelo, então eu venho pra cá, ó. Esse amarelo tá que tá. Aqui é onde tem a luz, que aqui é o fundo. Então, aqui eu já dei a luz, né, que eu precisava dar com o amarelo. Dou uma puxada assim, ó. Depois eu faço os fundinhos, tá? Venho com vermelho vivo. E daqui pra cá... Com a sujeira do pincel, eu vou puxando pra cima da maçã. Ó. Do vermelho que sobrou, no pincel, eu vou indo puxando. Não muita tinta, hein, gente. Pouca tinta, ó. Vocês vêm puxando, não precisa colocar mais nada, tá vendo? Vocês vêm só puxando... Aqui pra cima, ó. Limpando o pincel. Tá? Ó. Ok? Aí vocês vão vir com o vinho. Aqui, ó. É o fundo. O meu vinho dá uma porcatiola. E a mesma situação, vai puxando. Bem suave. E vai puxando, ó. Coloca mais vinho. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E vai puxando, tá? E aí, vocês vêm com o branco. Dá uma limpadinha no pincel. E vem aqui no bumbum da maçã. E coloca o branco aqui, ó. Aqui embaixo. E vai dando uma puxada assim pra cima, tá? Ó. E o branco vai se misturando com as outras cores, ó. Fazendo aquelas nervurinhas, não. Aquelas pintinhas, né? Que a maçã tem, aqueles... Aqueles tracinhos que a maçã tem, tá? Agora, novamente, ali... Nós começamos com o vermelho. Cadê a tampa do vermelho? Eita, aqui. Nós começamos aqui com o vermelho. Ah, peguei muito vermelho. E aí, ó. Ó. Ainda não fiz o bumbum da maçã, hein? Vou fazer. A gente deixa por último, tá? Ó, naquela situação que eu falei, vai puxando vermelho de lá de cima, sem colocar mais vermelho, tá? Você só vem puxando a tinta, passando aqui, assim, ó, pegando toda a tinta vermelha e vai jogando pra cima do amarelo, ó. Tá? Ó. E vai passando. Não puxa muito, senão você vai tampar o amarelinho, tá? Prontinho. Aí, você vem com o vinho. Ó, vem com o vinho aqui, ó. Coloca o vinho, tira o excesso, o meu ficou muita tinta no pincel. E vai puxando. E vai puxando. E, às vezes, as pessoas se preocupam, né? Com, ah, eu não consigo pintar igual fulano, igual ciclano, igual beltrano. São anos e meses e dias de prática, gente. Não é de uma hora pra outra que a gente sai pintando, pintando, pintando. É prática, né? Quanto mais você pintar, mais você vai conseguir... Ó, vou usar o branco. Mais você vai conseguir melhorar a sua pintura cada vez mais, né? Não adianta você querer já começar a pintar lindamente, porque muitas vezes não é isso que vai acontecer. E, às vezes, a pessoa fala, ah, eu não dou pra coisa, eu não consegui. Ai, que desânimo, que desespero. E não é por aí, gente. A gente não nasce sabendo, a gente aprende, né? A gente vai aprendendo, né? As coisas. Então, o que não pode é desistir, né? Ai, não consegui. Ai, vou desistir, porque eu não estou conseguindo. Não, a gente tem que ter persistência, né? Teve muitas pessoas que falaram assim, ai, não vou participar do desafio, porque é pintura de rosa. Uma rosa só e rosa simples, essa que eu, eu mesma que tenho dificuldade com rosa, né? Que eu não sei pintar rosa direito, eu pintei aqui no canal, do meu jeito. Só que a pessoa não pintou. Essas pessoas que falaram isso não pintou. E outras pessoas que estão pintando boneca agora, gente, me mandaram a rosa pintada. Simples, mas me enviaram, não desistiram. Então, é disso que eu gosto, é disso que eu falo. É a persistência, é a pessoa saber que ela tem aquela dificuldade dela, mas ela não para, ela não fica presa a isto e ela vai em frente, né? São pessoas que não se deixam abater pelo medo, né? A gente não pode ter medo de nada, não. A gente tem que encarar e ir em frente, né? Ó, agora eu vou fazer o bumbum na maçã com o vinho. Tá? Eu vou pegar aqui, ó, na ponta do pincel, ó. Na ponta do pincel, assim, ó. Tirar o excesso, que eu coloquei muito. E eu venho bem aqui, ó. Tiro um pouco aqui, ó. E eu dou uma puxada, ó. Tá? O seu fundinho na maçã. Ó, mas de novo, ó. Ok? De novo. Opa, ficou muito. Peraí que eu vou tirar um pouquinho. Desta tinta. Eita, tá desabando tudo aqui, gente. Ó. Tá bom? Pronto. Terminei as maçãs. Agora, nós vamos pintar o sexto. Só que antes de eu pintar o sexto, gente, eu vou aqui pintar o laço. Que cor que eu devo pintar este laço? Agora é aquelas, né? Agora é aquelas, dona Cristina. Se vira aí, dona Cristina. Poderia. Como eu vou pintar? Eu quero porque quero esse sexto em azul. Eu quero porque quero. Ele é azul, gente. Azul. Vamos pegar o azul que eu quero usar. Eu quero usar este azul, tá? Com o azul marinho. Azul marinho, tá? Ó. Para fazer uma sombrinha. E aqui no laço, eu estou pensando... Neste aqui. Então, nós vamos pintar com este aqui. Marfim, tá bom? Marfim e óculos de ouro. É isso aí. Vamos lá. Vocês aí, façam da cor que vocês quiserem, tá bom? E eu aqui apenas vou dando as diquinhas, né? Mostrando como faz. As bonequinhas. Mas vocês aí, usem a criatividade. Pintem da cor que vocês quiserem. E o lacinho, vou pintar primeiro ele. Por quê, gente? Porque depois eu venho com uma cor escura. E ao pintar o laço por último, pode ser que eu carregue essa cor escura para dentro, né? Do laço. Vou sujando, porque eu não tenho todo o tempo do mundo aqui para pintar para vocês, né? Eu tenho que ser... Eu tenho que começar e terminar nesse vídeo aqui. Então, eu não vou poder deixar para amanhã, já que eu estou terminando, né? Então, eu não vou poder esperar secar. Eu vou logo, logo começar com os vídeos editados com o Lucas. Então, meus vídeos provavelmente vão ter as edições, todos eles, tá bom, gente? É assim, meus vídeos, eu mandando eles direto do meu celular para o YouTube é rapidinho. Mas quando o Lucas edita e vai direto do computador para o YouTube, demora, gente. Demora muito tempo, porque meus vídeos, eles são muito pesados, é muito longo, né? É uma videoaula, né? E videoaula não se faz em cinco minutos. Uma videoaula de pintura de boneca demora horas, muitas vezes. Então, quando a gente quer explicar direitinho, né? Agora, quando é uma explicação de qualquer jeito, a gente faz de qualquer jeito, né? Mas as minhas videoaulas demoram, porque realmente eu gosto de fazer bem explicadinho, bem bonitinho. Então, quem tem paciência, assiste. Quem não tem, não assiste. E aí, o Lucas, ele vai editar para mim, e aí ele coloca o vídeo para correr. Mas demora muito para carregar, e às vezes eu não tenho muita paciência. Mas eu vou ter que ter, né? Vou ter que ter paciência e colocar as edições nos meus vídeos. Estou usando agora o alcrioulo. E aí, o Lucas. E aí, o Lucas. E aí, o Lucas. E aí, gente, o dia das mães está chegando, né? E nada como presentear a mãe, a sogra, né? Enfim, com as bonequinhas. Então, venha aprender e você mesma fazer os seus trabalhinhos aí, pra você não ter que gastar muito dinheiro, né? Comprando presente. Você pintando as bonequinhas aí, pra dar de presente, ou então você vendendo, né? Gente, será que as aulas retornaram? Porque as peruas escolares, eu tô escutando todo dia subindo na hora das quase 18 horas e quase uma hora da tarde aqui na minha rua. Será que retornou? Eu acho isso um absurdo se retornou. Eu acho, gente, um absurdo retornar as aulas presenciais. Eu acho. Será que retornou? Bom, agora, tá terminando, né? Estamos terminando. E eu vou aqui, gente, pegar um pincelzinho menorzinho aqui. Gente, eu preciso terminar aqui logo, porque eu ainda vou costurar, porque amanhã eu tenho, é... Coisas pra... Panos pra colocar no correio, gente, de pronta entrega. E aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu cismei com azul, né? Azul cerúleo. E aí, eu vou passar... O azul cerúleo aqui, todinho no cesto, e eu já volto. Pronto, gente, eu pintei o cestinho. Agora, aqui, vocês se lembram que tem um fundinho, ó. Vou pegar o meu azul marinho e vou aqui, ó. Aqui dentro, ó. Fazer um fundinho. Mesmo que eu vá colocar uma margaridinha aqui, não tem problema. Vamos colocar um fundinho aqui. Eu não esqueci da segunda sombra, não. Da tiarinha, nem da roupinha, tá? Nós iremos fazer sim. Tá? Se der tempo aqui nesse vídeo. Ó, aqui também, ó. Aqui, ó, a gente pode colocar aqui também, ó. Fazer uma sombrinha assim, e volta. Tá? Tá? Quase não vai aparecer, afinal de contas é um azul, né? Um é mais escuro. Mas a gente coloca. Ou em casa é um azul. Não vai aparecer. Ou em casa é um azul. Bom, gente, eu vou lavar meu pincel. E ali em cima, e aí, que eu falei da segunda sombra, nós vamos pegar agora aí, gente, deixa eu ver, não precisa nem ser marrom, pode ser aqui o chocolate, que é uma cor até mais clarinha, que o marrom, né, vamos ver se fica bom. Pra gente fazer uma... Uma segunda sombra. Eu não posso colocar mais pra cima, gente, porque se eu colocar, já viu, né? Posso domelar todinho o meu cesto ali. Faz uma segunda sombra, assim, de levinho, tá? Tô longe do... Da pintura, gente, suporte na frente, é horrível, né? Aqui. Obrigado. Eu limpo o pincel, e eu estou fazendo uma segunda sombra aqui na tiara dela, se você quiser, bom, vocês não são obrigados a fazer isso que eu estou fazendo, mas... Quem quiser se aprofundar mais, né? E melhorando mais as pinturas, né? A gente vai melhorando, né, gente? Ó. Tira o excesso e... Dá uma esfumaçadinha. E o que está faltando agora, que eu falei? As florzinhas, né? Bom, o miolinho dela, eu vou usar o siena natural. Vou fazer só três, tá bom? Eu também vou fazer uma aqui, ó. Onde mais a gente pode colocar outra aqui, ó? Onde mais? Vamos colocar uma aqui. Pronto. Não encher de muita flor não, senão fica muita coisa. O branco. O branco. Quase uma hora e meia, hein? Olha aí, que vídeo grande! Será que vocês vão assistir? Quero ver, hein, gente? Comenta aí se vocês assistiram até o finalzinho aí do vídeo. E vamos lá. O branco. Ó. O branco. As pétalazinhas. Com o branco. Mais uma aqui. Me falem aí se vocês gostaram dessa menininha. Quem assistiu até o finalzinho, eu gostaria que colocasse aí, hashtag maçã. Hashtag maçã, tá? O hashtag é aquele joguinho da velha. Coloca o joguinho da velha e maçã. Joguinho da velha que tem aí no seu celular, tá? No tecladinho. Coloca hashtag maçã. Opa, tá? Não tá aparecendo, Cristina, sua doida. Hashtag maçã. Olá! Vamos lá. E vai naDR. Ei, Cristina, você não termina a pintura, você só inventa, né? Eu só invento, incremento pra ficar mais bonitinho. A folhinha, a folhinha eu ia fazer com esse verde igual a folha do... Vamos fazer com a mesma cor, o verde que o I. E pronto, gente, terminamos mais uma bonequinha da minha mais nova coleção Meninas de Pomar. E ela ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!